Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta hoje com mais a gameplay. E hoje trazendo um joguinho um pouco antigo aqui e um jogo bem confuso. Que seria o jogo chamado Inside, eu acho que assim se pronunciou o nome dele. E bom, como eu disse, esse é um jogo bem antigo, eu não lembro a data exata que ele foi lançado. Porém esse jogo é bem antigo e a parte que eu falei que ele é confuso. Porque esse jogo, se eu não me engano, ele não tem uma história oficial. Simplesmente o jogo larga a gente com o protagonista aí. E basicamente a gente vai progredindo na história, vai vendo várias coisas bizarras, várias coisas estranhas. E meio que não explica muita coisa, ao mesmo tempo explica. Sei lá, esse jogo é muito confuso, tá ligado? Tem várias teorias diferentes na internet da história desse mundo, desse jogo, né? Sobre o protagonista. Bom, vamos lá, vamos tá iniciando aqui. Esse jogo eu não sei se ele seria um bom game pra fazer série. Porque ele é bem simples, não tem muita coisa. Só que ao mesmo tempo é um jogo bem, como eu posso dizer, bem confuso, sabe? Então, sei lá, vamos tá dando uma olhada, vamos ver como é que esse jogo vai funcionar, beleza? Bom, enquanto isso, se puder deixar seu like aí, isso vai ajudar muito o canal. Deixa seu apoio aí que isso ajuda bastante. E mais informações na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá. O jogo é bem simples, os comandos, ok? Se eu não me engano, a primeira vez que eu joguei, eu joguei no controle. Porque ele é na setinha que é pra jogar, mano. Deixa eu ver se tem como entrar aqui nas configurações. Teclado. Aqui, ó. Aí vamos tá dando aquela trocada básica. Aí. Ok. Saltar, seria pular, né? E agarrar... É... Tem como colocar... Mouse? Deixa eu ver. Não tem... Vou colocar então... Ué, pronto. Ok. Acho que tá... Tá beleza. Aí, ó. Aí pula. Abaixa. Ué. Era pra tá baixando, né? Ou não? Sei lá, tá. Vamos ver daqui pra frente. Beleza? Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Ok. Beleza. Voltamos. Vamos lá. Eu não preciso do mouse na gameplay, então... Nem vou tá utilizando ele. Deixa eu aumentar o som aqui no meu headset. E é isso. Partiu. Mano, esse jogo ele é muito... É... Como posso dizer... Quer dizer, eu já falei, né? Ele é muito estranho. Ao mesmo tempo que ele dá muito... É... Tem aquele clima de suspense, sabe? É... É muito estranho, mano. Esse jogo... Eu não sei outra palavra a não ser estranho. O clima dele é todo escuro, assim. Todo... Sei lá. Tipo, o mundo acabou. É... Então... Mano. Esse jogo... É muito interessante. Eu pensei que eu não ia gostar quando eu comecei a jogar ele da primeira vez. E eu acabei gostando. Ao mesmo tempo eu não gostei porque eu não entendi nada da história do jogo. Mas... Sei lá. É confuso. Bom. Aqui a gente vai ter o primeiro contato com... Esses... Essas coisas aí que eu não sei se são seres humanos. Ou... Sei lá. Se fosse seres humanos estão modificados. Sei lá. É androide, alienígena, mutante. Sei lá. Que diabo é isso? Mas são muito estranhos. Olha só. Tem várias... Cápsulas no meio da floresta, mano. Nossa. Negócio bizarro. Meu Deus do céu. E o jogo é tão simples que ele não tem nem configuração... De gráfico aqui, ó. Cadê? Definições. Gráficos. Aqui, ó. Gráfico. Ligar ou desligar? Só isso. Tá ligado? Não tem muita coisa. Aqui, ó. Resolução. Tá padrão. Nativo. Brilho. Esse aqui é a tela cheia ou não. E... Acabou. Não tem muita coisa não. Então o jogo é bem simples. Acredito que rode em qualquer PC. Ah. Eu tô jogando a versão da Epic, beleza? Que a Epic deu esse jogo de graça. Então é esse que eu tô jogando. E ela já deu merda. E esse povo, eles usam essas... Essas máscaras brancas, mano. Não sei porquê. Ok. Vamos lá. E eu lembro bem pouco do... Do... Desse jogo. Porque como eu disse, faz tempo que eu zerei. Então... Como esse é um jogo bem confuso e tem várias... Coisas alternativas que dá pra fazer aqui. É... Eu não vou lembrar exatamente... O que eu fiz... Ué. Ah, tá. Pouco barulho, né? Nossa, como ele não machucou a perna aqui, mano? Que isso? O jogo, ele não se passa somente em ambiente de floresta não, tá? Só pra... Meu, hein? O quê? Ué. Ué. Ah, pera. Já que esse jogo não dá pra correr... Será que é isso aqui? Ah. Agora eu entendi. Aí, ó. Aí daqui eu venho pra cá. Ah, é perfeito. Esse jogo, eu lembro que ele tem uns puzzles meio... Meio chatinho. Nada que seja impossível de jogar, mas... É... Demora um pouquinho pra eu passar. Eita, pô. Vai. Merda. Corre, pivete. E não tem botão de correr aqui, hein? Caraca. Nossa, eu jurei que eu ia cair ali. Ok. Os efeitos sonoros desse jogo é... Sei lá. É bem... Não sei a palavra se seria interessante, bonito, estranho. Não sei. Eu normalmente em gameplay, eu tô literalmente... Cagando pra trilha sonora, pra musiquinha de fundo, pra historinha. E eu quero saber só de gameplay. Normalmente, quando eu jogo algum jogo, é isso. Meu foco é gameplay, é ver... Se o jogo é de luta, eu quero focar na porradaria. Dane-se a história por trás. Então, basicamente é assim. Então, é bem difícil eu achar um jogo que eu repare nisso de... Ué... De... 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 Ah, a música é bonita. Ai. Nossa senhora, quase. Pode passar aqui, não? Não tem nada, não? Porque eu lembro que tem uns caminhos secretos, como eu já falei no começo do vídeo, né? Só que eu não sei exatamente aonde fica. Ah, como eu disse, esse jogo eu tô jogando a versão da... Da Epic Games. E pra quem não sabe, a Epic toda semana. Toda quinta-feira, se não me engano. Eu acho que é a partir de meio-dia. E deu ruim. Corre. Não, não, não. Não, não. Ah, mano. Eu não colei o... Ah, já era. Olha lá, mano. Filho da mãe. Meu Deus do céu. O que eu tava falando? Ah, tá. Toda quinta-feira, a partir de meio-dia, se não me engano. A Epic dá... É... Dois jogos de graça. Então, fiquem sempre de olho, beleza? Confesso que a maioria é tudo jogo merda. Mas, de vez em quando, eles dão um jogo muito foda de graça. Mas... Caralho. Pô, o carinho tá como? Pô, mas... Mas, se eu parar... Ué, se eu parar o cara de trás vai pegar. Ué, é complicado. Tá, pula isso daqui. Tá, vamos lá. Ai... Ai... Corre! Nossa! Filha na unha. Mais o... Eita, porra. O doguinho. Pula! Mano, o jogo é simples, mas dá um nervoso nessa merda. Deixa eu ver se tem nada escondido por aqui, né? Opa. É... Acho que... Acho que... Deu um pouquinho ruim. Só um pouquinho. Tá, tem alguma coisa aqui pra trás. Ali, ó. Deixa eu vir por cima primeiro. Só tá chegando... Aí, chegou no limite. Respirou. Agora vai. Como vocês podem ver, não tem barra de vida, de oxigênio, de estamina, nada. Aqui, mano. Isso aqui eu não tinha... Ah, é aquilo ali, ó. Tem que pegar aqueles negócios ali, ó. Pode bloquear finais alternativos. E aí? O quê? Ah! Balançar o pau pra lá e pra cá. Ah, isso aí é... Ah, isso aí é tranquilo, porra. Muitos anos fazendo isso. Aí, ó. Olha. É o quê? Quatro? Mas como assim eu... Eu não... Eu não peguei... Ah, será que ele salva a minha... A minha conta? Porque na primeira vez que eu zaguei o jogo, eu peguei... No caso, três desse, né? Pelo que eu vi. Então, ele salva, ele... Ele não... Ah... Então, mesmo eu tendo desinstalado o jogo, instalando de novo. Inclusive, eu até formatei o PC recentemente. É... Então, ele... Continua salvo as coisas que eu já peguei. Caraca, é diferente. Ok. É normal, só assim, menos coisa pra... Pra pegar, né? Bom, vamos lá, então. Vamos seguir em frente. Esse tipo de jogo aqui, eu acho que não é um jogo que vale a pena... É... Fazer vídeo muito grande, porque... O jogo é bem... É nesse estilo, basicamente. É bem... Calmo, na maioria das vezes, né? Não acontece nada demais. Então... É... Nossa senhora! Ah, pegou um dardo! Ah, mano... Pô, né? É foda! O que eu tava falando? Que eu me perdi? Ah, tá. Esse tipo de jogo, eu acho que não vale... Vídeo... Sei lá, uma gameplay de 30 minutos, por exemplo. Então, é mais tranquilo. Ok, ninguém viu. Ah, comece... Nossa, essa parte que eu lembro. Nossa, vai... Tem umas coisas bem bizarras por aqui. Nossa, mano, o jogo, ele... O jogo, ele não tem aquele gráfico, tipo... Aquele gráfico foda. Porém, é um... Sei lá, é um estilo de jogo bonito, sabe? E não sei explicar. Como eu disse, na maioria das vezes, eu não presto atenção... Nesses detalhes de jogo, mas sei lá. É um jogo que, ao mesmo tempo, eu gosto... E, ao mesmo tempo, não. Enfim, é... É difícil de explicar. Meu Deus, mano, acaba nunca. Meu Deus do céu. Ah, vale... Eita, porra! Ué, que isso? Ah, eu lembro... Nossa, eu lembro desse... Desse... Desse espintinho aqui. Peraí que foda. Olha lá. São vários, se eu não me engano. Olha lá. Peraí que foda. É... É o que é importante que eu ia falar? Ah, pra quem não sabe, eu não avisei em muito lugar. Normalmente, eu aviso isso. Coisa importante, sim. Eu sempre aviso no meu servidor do Discord. Então, se você não tá lá no meu servidor, entra. O link tá aí na descrição, ok? Porque toda vez que tem alguma coisa importante pra falar, ou eu vou lançar algum vídeo novo, ou quem sabe fazer live, eu notifico tudo no Discord, ok? Então, é... Dá uma olhada lá, beleza? Entra aí, tá na descrição o link. Que é o seguinte... É... Calma aí, deixa eu parar de falar. Vou tentar me concentrar aqui, senão... Eu não consigo resolver isso. Tá, beleza. Bom, recentemente eu tive o meu canal hackeado, beleza? No caso, não só o canal, mas uma outra conta minha pessoal que eu tenho. Então, eu fiquei uma, duas semanas tentando resolver isso e finalmente consegui recuperar tudo, beleza? Como eu disse, primeiro foi o meu Facebook que foi hackeado, só que isso aí em questão de minutos eu consegui resolver. Depois, algumas horas depois, eu tive minha conta do YouTube, da minha conta pessoal, que é onde eu só assisto o vídeo. Foi suspensa do nada. Pararam que meu canal violou as diretrizes, não sei o quê. Aí, no fim, eu descobri que tinha sido hackeado. O hackear invadiu e postou um monte de tutorial gringo ensinando ativar, craquear programa. Então, é... Por isso que ele deu merda. Aí, tá funcionando. Eu nem sei porque ele entrou na minha conta, porque a minha conta é só um perfil pessoal, sabe? Eu não posto nada lá, então... Não é nem questão de dizer, nossa, ele quis invadir pra ganhar dinheiro, roubar o canal, porque... Não tinha porquê. Mas, enfim. Aí, depois disso, eu acho que o quê? Algumas horas depois... Não, um dia depois, eu acho. Eu tive o meu e-mail do canal, do canal oficial mesmo, que eu posto o vídeo. Eu tive ele hackeado. O cara invadiu, trocou tudo que é código de recuperação, senha, tudo de segurança. Ele trocou. Aí, logo depois, o filho da mãe foi e pediu pra excluir o e-mail. E, por consequência, eu perdi o acesso ao canal. E ele ainda hackeou o canal, porque ele trocou tudo, né? E aí, mudou o nome do canal, trocou... A logo, o banner. E o YouTube, por ele ter postado várias coisas suspeitas, o YouTube desativou o meu canal. Então, né? Então, né? Foi só... Foi só trabalho. Ué. Ah, tem que fazer uma sacanagem aqui com o espintinho. Coisa que é triste. Vamos aí. Acho que já deu pra imaginar, né? O que é pra fazer. Olha lá, mano, sacanado. E o bichinho continua vivo ainda. Pô, como possível? Coitado, não dá peninha deixar eles ali. Mas engraçado, nesse fim de mundo aqui, só esse tipo de bichinho tá... Tá vivo ali, tá ligado? Cadê o... A galinha, por exemplo, a mãe deles. Só tem os pequenininhos e é isso aí. Mas enfim, como eu tava falando, eu tive tudo hackeado, foi uma merda. Mas, finalmente, depois de muito tempo trocando e-mail com o YouTube e com o Google, eu consegui recuperar. Ué, mano. Aquilo ali não parece ser confortável, não. Nossa, ok, né? Não parece ser confortável. Tem que trazer a carroça? Ah, porra, mas aí é burro, hein? Aí. Enfim, basicamente, é... Caso alguém tenha percebido que ficou sem vídeo um bom tempo, foi por causa disso. Meu Deus, ó... Ó... Não é nem minhoca isso daqui. Sei lá que diabo é isso. Mas enfim, aí o canal tava... É... Suspense por causa disso. Aí eu avisei lá no meu servidor do Discord, então... Pra quem não tiver, dá uma olhada lá, ok? Não, o detalhe da roupa dele toda suja de lama. Nossa, mas na... A minha... Ah... Meu Deus do céu. Se eu não me engano, nessa... Ah, é, nessa parte mesmo. Sai! Sai! Filho da mãe. Ah, tá, lembrei o que é pra fazer. Tem que fazer ele bater ali. Aí, ó... Nossa, olha o... Nossa, meu ouvido. Barulho alto pra caramba. Olha que coisa bizarra isso, hein? Só que não é só isso, não. Tem mais uma coisa bizarra pra fazer ainda. Ai! Caralho, o bicho me quebrou! Caralho! Meu Deus do céu! Aí, ó... Foi... Agora olha a coisa bizarra que tem que fazer, ó. Mas aí, ó... Ai, caralho! Pô! Que merda! E aí, ainda tem mais coisa. Tem que encostar aqui, ó. E não, calma. Essa cena aqui tá meio estranha, pera. Aqui. Pô, mas aqui também tá... Tá foda. Nossa, se eu não me engano, uma das teorias é que isso daqui controla... Tá controlando... Os seres vivos, né? Desse mundo aqui, desse jogo. Então, você pode ver, ó. Tirou o bicho dele, ele tá super de boa. Ok. Ah, tá. Tem esses... Zumbi, eu não sei que diabo é isso... Que a gente controla... Em algumas partes do jogo, pra resolver alguns... Algumas coisas, né? Ué. Tem que fazer os quatro. Ué, mano. Como é que... Como é que eu saio? Ah, tá. Tem que... Ah. Aí, pronto. Ué, tem que fazer... Ah, tá. Tem que trazer pra cá. Ok. Pô, a criança é braba, hein? Como eu disse, o jogo é aquilo. Não explica nada dessa criança. Do porquê ela tá aqui. Como ela consegue sobreviver a isso tudo. Sabe, é só uma criança, então... Sei lá. De alguma forma, ela sobreviveu a isso tudo. Nossa, mas olha só aquilo ali, ó. As pessoas estão sendo... Controladas. Eu acho que esse seria o termo certo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Tá dando um tempinho já bom de vídeo. Então, vamos só... É, vamos só chegar aqui em cima e vamos tá finalizando. Como eu disse, esse tipo de jogo não vale a pena fazer gameplay tão grande. E o bom dele é que ele pode fazer bastante corte. Porque é muito tempo que você fica só andando, sem acontecer nada. Ou resolver puzzles. Isso aí é meio chato, então... Dá pra... Dá pra fazer uns cortezinhos legais no vídeo. Ué. O quê? Pera, mano. Tô, tô... Ah, tá. Nossa, bicho burro. Nossa, pinzinho. Ah, não. Ué. É um passarinho. Tá, acho que isso aqui tá bem na cara que tem que derrubar aquele cofre. Acho que é um cofre aqui em cima. Questão é como. Vamos tentar descobrir aqui rapidinho. Aí, fazendo isso, já posso tá finalizando o vídeo. Tá, tem que puxar pra cá. Isso daqui. What? Ah, tá. Entendi, entendi. Aí, vem pra cá. Puxa pra cá. Nossa, bicho burro. Confesso que eu achei que era isso. Aí, tá. Não. Ah, mano. Porra. Tá. Meu Deus do céu. Tem que pular um pouquinho mais na beirada. Ah, fala sério que não foi, mano. Meu Deus do céu. Tem que pular quase saindo fora do... Da madeira ali. Ué, tá cheio de pintinho aqui dentro. Aí, maldade. Eu acho que eu devia ter previsto isso. Vamos descer por aqui mesmo. Vamos descer por aqui mesmo. Aí. Tem que ter baixo... Ou aqui, ó. Mais um. Não, esse aqui tá sem. Ah, esse aqui eu já peguei. Caraca. Tá, mas sim. Já deu um tamanhozinho bom de vídeo. Vou fazer o seguinte. Vou tá finalizando por aqui. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês gostem. Lembrando, mais informações aí na descrição do vídeo. E qualquer coisa é só deixar aí nos comentários, beleza? Se eu puder. Se o YouTube me ajudar a mandar notificação que tem comentário novo. Aí eu consigo responder, beleza? A maioria dos comentários que eu não respondo. Ou demoro pra responder. É porque a merda do YouTube não manda notificação pra mim. Mas, enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo videozinho. E... Valeu! E...